Hoje em dia, ir a uma agência bancária muitas vezes exige paciência. Com cada vez menos funcionários, o atendimento se torna demorado. Pensando nisso, o deputado estadual Márcio Camargo é autor do projeto de lei número 411 de 2016, que propõe que agências bancárias e demais instituições financeiras do estado de São Paulo abram suas portas para atendimento ao público das 8 às 18 horas. Com esse projeto de lei, quero garantir o direito dos clientes terem mais tempo de atendimento nas agências bancárias. Eu não quero instituir nenhuma regulamentação aos bancos. Quero apenas que os consumidores tenham atendimento com muito mais qualidade. De acordo com o projeto de lei, o horário de atendimento ampliado não poderá prejudicar a jornada de trabalho da categoria. Além disso, o projeto também prevê que bancos e instituições financeiras que pagam benefícios da Previdência Social deverão abrir suas portas pelo menos uma hora antes do horário normal de funcionamento nos dias de pagamentos para exclusiva utilização dos beneficiários do sistema previdenciário. O deputado explica que o objetivo é beneficiar não só os consumidores, mas também a categoria dos bancários. Bancos e instituições financeiras terão que contratar mais funcionários. Assim, além de gerar mais emprego, o projeto de lei beneficia quem já está empregado, no entanto, com carga horária excessiva.